Depois de quase um ano sem absolutamente nada, Sonic Origins finalmente deu sinal de vida. Nós tivemos a arte oficial e no dia seguinte, o trailer oficial com a data de lançamento. Só que no meio de todas essas coisas novas, tem algo que a gente tem que discutir. Vem comigo e vamos conversar sobre o que mostraram até agora. E aí galera, beleza? Aqui quem fala, sou eu, Tronic. E bom, Sonic Origins teve seu trailer oficial e com isso, muitos detalhes sobre o jogo foram revelados. Algumas coisas boas, outras nem tão boas, mas eu tô aqui para cobrir tudo pra vocês, beleza? Se vocês quiserem que eu comente mais coisas e traga algo sobre o jogo quando ele sair, comente aí embaixo. E também deixe seu joinha se você tá interessado no jogo. Se inscreva para receber todo e qualquer tipo de conteúdo de Sonic. E agora, vamos pro vídeo. Em um certo dia, Sonic Origins foi listado em uma lista de jogos futuros da Playstation e juntamente a isso, foi vazado sua arte oficial. O traço é o mesmo que o do Mania. E não há muito o que se falar dessa arte além de que ela tá muito bonita. Tá bem completa com todos os personagens principais clássicos. E a logo também ficou extremamente lindinha e agradável. Depois da arte oficial, o site do Origins foi revelado. Mas não tínhamos acesso a nada ainda. Isso tudo foi aumentando mais e mais a desconfiança de que uma Sonic Central, ou ao menos um anúncio, estaria perto. Os fãs ficaram muito ansiosos e, sem demorar muito, no dia seguinte, o trailer oficial do jogo foi lançado. O trailer trouxe muitas informações novas. Pra quem não tinha notícias há 11 meses, isso foi muita coisa. E eu vou listar a maioria pra vocês. O jogo vai conter Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles e Sonic CD. Todos esses jogos receberam suporte para Wild Screen e 60 FPS. Ou seja, foram totalmente remasterizados. Nós podemos jogar com Sonic, Tails e Knuckles. E vale ressaltar que o Sonic tem um tipo de ícone de edição. Talvez isso seja pelo fato de que você pode escolher a versão do Sonic de um dos três jogos que você quer jogar. Também teremos algumas fases novas, entre aspas, aparentemente. E alguns novos modos que eu vou falar dois agora, mas depois eu falo o resto. O modo clássico, onde você joga como era no jogo original. E o modo de aniversário, que será o modo com todas as melhorias e updates. Também teremos todo um novo conteúdo animado. Isso é algo que eu fico muito feliz, porque se for algo como as animações do trailer, essa parte já me conquistou. Isso tudo foi o conteúdo do trailer. E agora falando sobre outras coisas. O jogo vai ter a versão base, uma versão deluxe e algumas DLCs. Terá outro modo chamado modo espelhado. Também teremos missões e aparentemente classificadas por dificuldade, com sistema de ranking e tudo. Uma nova moeda que se assemelha ao token do Sonic Colors Ultimate que parece ser usada para desbloquear novas coisas dentro do jogo. As músicas antigas estarão lá, assim como músicas novas. Apesar de que não sabemos ainda sobre Sonic 3 e Knuckles. Vamos ter aparentemente dois museus desbloqueáveis, leaderboards, controle de câmera, um modo de boss rush, aparentemente uma possível opção de jogar os special stages, um modo história onde você jogará com Sonic na ordem dos jogos contendo as novas animações. Também tivemos screenshots que mostram os modelos 3D das ilhas dos 4 jogos. Provavelmente eles vão aparecer no menu, mas eu devo admitir que ficou muito lindo. Detalhe que a grande maioria dessas coisas estarão na versão deluxe do jogo, então nem preciso dizer que é a mais recomendada. O jogo foi anunciado para 23 de junho, dia do aniversário do Sonic, daqui a dois meses. Só que infelizmente nem tudo é coisa boa, galera. O preço do jogo também foi revelado e não é nada animador. A versão base do jogo custa 215 reais, e a versão deluxe na América tá custando 45 dólares, o que pra gente é 240 reais. E assim, não é de hoje que os preços dos jogos vêm sendo um problema. Nas últimas semanas, os preços de vários jogos da Steam, incluindo Sonic, receberam um aumento exorbitante em alguns países, incluindo o Brasil. E com o lançamento do Oranges, eu ouvi que a SEGA tá tentando ver essa questão dos preços pra gente. E a esperança é de que tanto os preços voltem ao normal na Steam, tanto que o Oranges diminuiu o preço mundialmente, independente da plataforma. Porque galera, isso é preço que a Nintendo cobraria por um jogo assim, não a SEGA. E por muito menos ainda por cima. Gente, eu quero deixar bem claro pra vocês. Esse preço do Oranges não é justificável. Não é justificável. Ponto. A gente vai ter que pagar por 200 reais por um remaster de 4 jogos de Mega Drive? É sério? Isso é um absurdo, gente. Eu amo a SEGA pra caramba, mas cara, não dá pra defender isso não. Não dá. Como eu já disse, é um absurdo. Até mesmo alguns gringos não concordaram com esse preço. A SEGA vai ter que rever tudo isso que tá acontecendo, porque não tem cabimento de que isso continue assim. E detalhe, o jogo atrasou pra ter sua página na Steam. Mas quando saiu, a gente percebeu mais uma coisa ruim. Os requisitos mínimos do jogo são esses aí que tá aparecendo aí na tela. Mano, em que mundo você precisa de no mínimo 6GB de RAM para rodar jogos de Mega Drive? Eu não vou citar os outros detalhes porque vocês podem perceber por si mesmos. Em que mundo você precisa de um PC da NASA pra jogar uma coletânea de 4 remasters de jogos de Mega Drive? Além de caro, o jogo tá absurdamente mal otimizado. Com essas duas coisas, eu não vejo condições da SEGA não fazer alguma coisa. Como é que eles anunciam um jogo caro desses que muita gente nem vai saber se vai conseguir rodar o jogo direito? E ainda por cima é pra daqui a 2 meses. Há um tempo atrás eu soube de um vazamento que o Zippo fez dizendo que o Orange estava passando por uns problemas de produção e isso aqui tá me fazendo acreditar. Gente, minha impressão sobre isso tudo é que... Não me entendam errado. O jogo tá muito bonito e agradável. Faz parecer que você vai ter um bom tempo jogando ele. Quando eu vi o trailer, eu adorei e fiquei empolgado pra ter o jogo. É isso que eu acredito. O jogo está bom. Está ótimo. Mas esses dois problemas que eu citei são uma coisa que eu não tenho como relevar. Ninguém tem. Eu não quero que o jogo seja lançado assim. E não dá pra defender uma coisa dessas. Não dá. Eu honestamente espero que a SEGA faça algo a respeito. Porque isso não é nem de longe algo que essa empresa faria. Mas com isso eu quero saber o que vocês acharam. Gostaram do trailer? Pelo menos o trailer. Digam o que gostaram. Curtiram essas coisas que teremos? E vocês concordam ou discordam com o que eu falei aqui? Por favor, comentem aí embaixo. Comentem aí e aproveitem para se inscrever. Vídeos de qualidade de sono que você só vai ter aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, ative o seu sininho para receber notificação de vídeos novos e se torne um membro para ter mais benefícios. Porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e foi.